Doutora Ana, eu passo mal com tudo que é medicamento que os médicos já me deram. Passo mal com sertralina, com floxetina, com paroxetina, com velafaxina. Nada dá certo na minha tentativa de tratamento pra depressão ou pra ansiedade. Por que será que isso acontece? Qual a principal coisa que a gente precisa saber pra entender isso como uma verdade? Porque algumas pessoas chegam a ser, as pessoas duvidarem delas por conta disso, né? Por achar até que não tá querendo tratar. Esse vídeo é pra ajudar você, inclusive pra compartilhar pra quem precisa entender. E aproveita antes da gente começar pra inscrever-se nesse canal e ativar o sino pras notificações dos nossos próximos vídeos. Então vamos lá conversar sobre isso. Bom, existem pessoas que têm dificuldade com o uso de qualquer medicamento. E a explicação que eu vou dar aqui não é porque eu tô tentando te incentivar determinadas coisas ou falar que medicamento é maravilhoso e que todo mundo deveria tomar tudo e deveria tudo dar certo. Não, é pra que você entenda que é verdade de fato isso. Não é uma coisa que às vezes tem uma ideia, né? Por conta de a gente estar falando de saúde mental. E às vezes essa coisa de isso é coisa da sua cabeça pode extrapolar questões que não tem nada a ver com cabeça e que na verdade são metabólicas, são questões de funcionamento do corpo de cada um. E aquilo que a pessoa tá falando de passar mal é muito verdade. Bom, gente. Existem mecanismos de atuação dos remédios e a forma como eles são metabolizados pelo organismo. A maioria dos medicamentos são via oral, apesar da gente saber que existem medicamentos sublingual. Quando o medicamento é sublingual, a maneira como ele é metabolizado no corpo é diferente daquele que você engole. Quando você engole, ele parte pra um metabolismo no fígado e essa metabolização hepática, que a gente chama, vai promover aí toda a divisão e o ajuste e como esse remédio vai atuar no corpo. Só que a maneira como um medicamento atua no corpo depende dos seus genes e da forma como eles se manifestam. Dessa maneira, a forma como cada pessoa responde, tanto de forma terapêutica, ou seja, a forma que a gente quer que atue de fato pra melhorar aquele sintoma, aquela queixa, é diferente de outra pessoa. E a forma também como aquele medicamento sai do organismo é diferente de cada pessoa. Um dos mecanismos principais que faz com que as pessoas tenham efeitos colaterais são as metabolizações e suas velocidades. Algumas pessoas metabolizam de forma muito lenta os remédios e isso tem a ver com a enzima utilizada pra que aquele medicamento funcione. Existem alguns genes e enzimas que metabolizam a maior parte do medicamento. E quando a pessoa tem um polimorfismo naquela região daquele gene, uma alteraçãozinha ali naquele gene, isso pode dizer como ela vai metabolizar a maioria dos medicamentos. E se ela é uma metabolizadora lenta, isso significa que quando ela toma, aquele remédio demora muito a sair. E portanto, a concentração dele no corpo fica aumentada, fica mais alta. E portanto, mais tempo nos receptores. E portanto, também, mais efeitos colaterais a pessoa pode ter. Eu vou te dar um exemplo de uma forma um pouco mais simples. Sabe a cafeína? Sabem pessoas que têm palpitação quando tomam a cafeína? Que ficam aceleradas, suadas, que o pensamento fica rápido e não podem tomar café? E algumas pessoas que podem tomar café e dormem depois e não tem problema nenhum em relação a estímulo com a cafeína? Isso é uma mudança, é uma alteração de metabolização. Quem é metabolizador mais lento, tende a ter mais efeitos colaterais, aceleração do pensamento, palpitação e maior sensibilidade a esse estímulo. Quem metaboliza muito mais rápido, tende a não perceber nenhum problema com a cafeína, no sentido do que eu estou falando. A mesma coisa acontece com o remédio. E a questão da metabolização, se ela é mais lenta, então imagina. Se eu metabolizo um remédio mais lentamente, eu tendo a ter mais efeitos colaterais dele. E também tem uma parte boa nisso, que é pessoas metabolizadoras lentas As pessoas metabolizadoras lentas tendem a ter efeitos terapêuticos com doses menores do remédio. E pessoas metabolizadoras mais rápidas tendem a ter efeitos com doses maiores dos remédios. Por isso que você não pode comparar terapêutica medicamentosa de uma pessoa para outra como se tudo fosse muito igual, mesmo sendo o mesmo medicamento. Polimorfismos genéticos são muito variados e também eles têm a ver com a toxicidade de uma substância no corpo. Algumas pessoas com doses baixas tendem a ter um certo nível de toxicidade de determinado medicamento. E outra pessoa não. De acordo com a toxicidade baseada nesses poligens, a pessoa tende a se sentir um pouco mais mal e ter aquilo que a gente de fato não quer que aconteça. Esses são os principais motivos pelos quais as pessoas passam muito mal com muitos medicamentos. Uma pessoa que passa mal com um, dois, três, pode passar de fato com vários dependendo do tipo de polimorfismo genético que ela tem. Porque se ela tem um polimorfismo em uma enzima comum que metaboliza boa parte dos medicamentos, ou seja, de medicamentos que foram feitos para atuarem dessa forma, ela acaba sendo alguém que tem efeitos colaterais em boa parte dos remédios. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, vamos dar um exemplo de medicamentos conhecidos na psiquiatria, que alguém que tem efeito colateral com paroxetina também vai ter com venlafaxina, com sertralina, com fluvoxamina, entende? Porque a maneira e o receptor cerebral que esses medicamentos vão atuar são diferentes. Então, não dá pra gente colocar todo mundo no mesmo lugar e dizer que um remédio vai agir da mesma forma. Uma outra coisa muito importante que a gente tem que falar dentro desse contexto é que é uma coisa extremamente importante de se entender. É que isso não é só com remédio alopático, aquele da receita que você vai na farmácia tradicional e compra. Essas mesmas enzimas, essas metabolizações, também acontecem com medicamentos naturais. Porque, às vezes, as pessoas pensam que o fato de uma coisa ser natural, ela não vai gerar nenhum tipo de efeito colateral. Conhece gente que tem efeito colateral com chá? Pois é. A gente não pode achar que o fato de algo não ser um medicamento feito na indústria lá, tradicionalmente, vai ser inócuo. Ou seja, não tem risco nenhum de passar mal. Portanto, a gente tem que entender muito bem quando tomar, o que tomar, não misturar as coisas. Um exemplo disso é a erva de São João. A erva de São João tem já diversos estudos e é utilizada em muitos países como antidepressivo. Eu tenho pacientes que usam erva de São João, o hipérico, né? Mas a gente não pode dizer que é inócuo, que não gera efeito colateral, porque é natural. Porque é uma tendência que as pessoas têm de achar que algo que é fitoterápico, que é um nutracêutico, porque tem o nome de suplemento, não vai gerar nada. E aí acabam tomando indiscriminadamente uma série de coisas por terem visto, por alguém ter falado. Tá bom? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender que existe sim uma justificativa para você não tolerar uma série de medicamentos. Para a gente saber disso, não é uma coisa de rotina a gente pedir, mas existe exame genético para a gente ver esses polimorfismos, mas não é uma coisa, não é um padrão, não precisa pedir para todo mundo de fato. E um exame genético ou fármaco genético não quer dizer que você vai acertar na mosca o remédio para você. Um exame fármaco genético para olhar esses polimorfismos, na verdade, nos faz errar menos e ter uma ideia mais assertiva sobre o que vai dar mais certo para a pessoa. Porque eu já vi algumas pessoas, vieram me perguntar, então tem que fazer isso para ser certeiro no medicamento lá. São muitos polimorfismos, gente. Nós somos complexos. Nos ajuda a diminuir erro quando a pessoa tem uma dificuldade maior. Mas não coloque nisso como a última esperança do universo, como a coisa mais importante para você saber aquilo que é mais certo. Por isso que dentro de um processo de tratamento, de diagnóstico, a gente começa com aquilo que é mais interessante naquele momento. A gente precisa observar rotas metabólicas, rotas de adoecimento, coisas que são importantes também para o bem-estar, porque não é só o medicamento, ou às vezes nem é ele, a solução para um problema. Certo? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, tenha te ajudado. Compartilha com seus grupos e com quem você acha que pode se beneficiar desse conteúdo. E se não está inscrito nesse canal, inscreva-se aí. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá.